E aí Pimp, como que tá a napa? Ah, tá melhor, gente. Hoje eu tirei o acrílico e os pregadores, já tá melhorando já. Eu produci o anel. Você ficou mais bonito? Tá parecendo até modelo de narizes. Tá falando entupido, que fofo. Eu acho que tá dando trabalho, hein? Mais 18. Ah, isso na moral, vocês que estão vindo em minha live, lá é um jogo fácil, velho. É só pegar os objetivos, velho. Mate os bobos e faça os objetivos, velho. Vem, eu já peguei drag, Aralto. Bem na torre! Eu não faço mais chamar de puxar? Não, tô fazendo não. Na real que eu nem testei, desde que lançou. Eu não tenho tanta necessidade assim de fazer. Joguei meio arradinho. Jovem não sem freio, tá enfurecido. Abraço. Falar pra vocês que, mano, ser bom no Valorant e no LOL, eu acho que eu não consigo. Ser ruim no Valorant, bom no LOL e bom no FIFA, dá pra tentar, mano. É um aniversário, espero minha caixa de pinguinos. Ah, Liza. Pior que aquela caixa, tipo, mano, veio muito bolinho, tá ligado? Aí colou uma véia aqui na casa da minha avó, mano, que ela faz uns trabalhos voluntários. Dá comida pra criança, morador de rua, ajuda na igreja. Peguei a caixa de pinguinos e doei, velho. É claro que eu peguei uns pra eu comer, né? Estoquei aqui na minha geladeira e doei, mano. Você é louco, os caras mandaram muito bolinho. Que isso, velho? Eu tô repreendendo jogar LOL. Irritar os caras, não é preciso, é pedir pros caras me dar gosto, velho. Mia, cara, caralho, tu pede pra eu vir top, eu só te pedir pra miar. Pra eu não ficar morrendo três vezes que tu não mia. Caralho, quatro, três. Quando você vê o range de fora é muito bom, né, velho? Caralho. Nossa, trolei. Eita, deu um beijo na parede. Eita, deu um beijo na parede. Oh, shit. Explica pra gente o procedimento que eu fiz na Nareba. O meu sépto tava torto. Prejudica a respiração. Tinha duas carnes que nasciam dentro do meu nariz que tampavam as duas narinas. Podia minha respiração. Minhas amidas eram grandes. Eu não tinha tanta infecção recorrente, mas era grande. O médico falou que era bom tirar. É, mano. O cara cortou tudo que viu na frente ali, ajeitou o sépto e tá aí. Tá ligado? Deu pra entender? Tem que voltar lá. Acabou? Então, eu fui lá hoje pra tirar pregador, bagulho do nariz. E eu vou lá semana que vem pra ver como é que tá. Eu acho que tá meia. Vai para ver como é que tá? Mano, vocês já jogaram o LoL e do nada a teta dói, velho. Nossa, que dor na teta. Eita, não dei recalque. Tô controlando. Falou, família. Aquele abraço. Vai por YouTube? Não sei. Vocês assistirem o vídeo do sentimento operadinho sem garganta? Vamos lá. Tchau. 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 Caralho. Já atualizaram o Gumi ou ainda não? Atualizaram. Nossa, mano. Roubado. Ficou roubado. Acho que eu não matava na ult se eu aceitasse. Tchau. 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 Tchau.